Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo, meu nome é Caio, sou criador e professor da Academia de Piano e eu quero explicar pra vocês por que eu sempre recomendo que os alunos comecem a aprender o popular primeiro pra depois ir pro erudito e não ir direto pro erudito, tá? Então eu quero que você fique comigo nesse vídeo, quero que você reflita comigo aqui a respeito disso, tá bom? E é lógico, né? Eu não tô aqui ditando regras falando o que é certo e o que é errado porque na música não existe certo e nem errado, tá bom? Então o que que acontece, pessoal? Vou deixar esse livrinho aqui primeiro pra não confundir vocês. Vamos fazer uma analogia, né? Eu acabei de aprender a dirigir, tá? Aí vamos supor que eu tenha condições e quero comprar uma Ferrari de cara, tá? Agora eu quero te fazer uma pergunta, qual que é a chance de eu acabar com essa Ferrari, de eu destruir essa Ferrari? É muito grande, não é? Então o que que acontece? Eu acabei de aprender a dirigir, né? Fora que na autoescola também nem ensina direito, né? Isso é uma analogia, tá? E aí o que que acontece? Eu compro uma Ferrari e começo a andar com ela aqui na minha cidade. Primeiro que eu já vou destruir a Ferrari todinha porque aqui só tem buraco. E nas ruas, né? E segundo, pessoal, porque o fato de eu estar com a Ferrari ali logo após eu aprender a dirigir, é uma coisa muito além do que eu posso naquele momento. É uma coisa que tá muito acima do meu nível, da minha experiência, tá? Então a chance de eu ferrar com essa Ferrari é muito grande, tá? Então o que que acontece, pessoal? A gente tem que entender uma coisa. Quando a gente começa direto no erudito, muitos professores já ensinam logo de cara a partitura pro aluno. Muitos professores já pegam aqui, ó. Não, vamos aprender a ler partitura aqui, ó. Vamos fazer o tcherni aqui, vamos tocar. Tá, já tá no erudito, beleza. Mas e a alfabetização do aluno, né? E, poxa, eu vejo tanta gente que toca bem pra caramba e não consegue fazer um acorde, não formar um acorde. Ah, faz aí um reset mais. Faz um si bemol. Enfim, não sei. Tô dando um exemplo aqui. Faz um acordezinho meio diminuto aí pra eu ver. A pessoa não sabe o que que é isso, não sabe fazer, sabe? Aí a pessoa às vezes tá tocando uma música clássica, escuta um acorde bonito e fala Meu Deus do céu, que acorde que é esse, que coisa linda. Por que que é lindo? Você já parou pra pensar nisso? O que que tem naquele acorde ali que faz ele se tornar tão lindo assim? Então, pessoal, a gente tem que se alfabetizar primeiro na música. O popular, eu sei que tem muita gente que não quer aprender o popular e já quer ir direto pelo dito. Mas quando eu falo de aprender a tocar popular, é simplesmente você entender as cifras, entender os acordes, formação de acorde. Ter uma noção de ritmo, né? Você fazer um ritmozinho de balada no piano. De repente você toca na igreja, fazer um acompanhamento lá na igreja, fazer um fundo de oração, improvisar, tocar um blues, né? Se você sabe toda essa base do popular, a hora que você for pro eludito você vai tirar de letra, tá? E assim, a maioria dos pianistas que começam direto no erudito sofrem com esse problema. Eu recebo relato todo dia aqui, muita gente me chama no WhatsApp perguntando Meu Deus, o que eu faço? Eu não consigo me desprender da partitura. O negócio é tão sério que a pessoa, ela não... Meu Deus, ela só consegue tocar se tiver com a partitura na frente dela. Sabe? Então, a pessoa não tem capacidade de memorização nenhuma, sabe? Então, realmente é muito sério isso. E se vocês querem se tornar pianistas independentes, igual eu sempre falo aqui na Academia de Piano, um pianista que sabe tocar de tudo, pianista versátil, pianista que é profissional, que entende da coisa, que consegue improvisar, que consegue compor, que consegue tirar a música dos outros, enfim, né? Então, vocês precisam ter essa noção, entender a parte também do popular, sem preconceito, sem ficar falando que a música erudita é melhor, acabou, esquece isso aí, tá bom? Música erudita é um negocinho assim que tem no mundo do piano, tem muito mais coisa do que isso, tá? Então, pessoal, é isso. Comecem pelo popular. Esse é o conselho que eu dou pra vocês, tá bom? Só pra vocês terem uma ideia, lá no meu curso, eu só começo a falar de partitura lá pelo módulo 7 ou 8, tá? Antes disso é escala, é acorde, é ritmo, é exercício, é cifra, pra que o aluno realmente entenda o que ele tá fazendo, tá? Você vai tocar uma música do Beethoven. Nossa, que coisa linda esse acorde que o Beethoven colocou na música dele. Por que que é tão lindo assim? Vamos estudar? Vamos tentar entender por que que é? Então é isso, pessoal. Se vocês querem aprender piano, vem com a Academia de Piano, vem comigo, tá? Se vocês estiverem assistindo esse vídeo já dentro da plataforma do curso, eu só tenho que agradecer a vocês por estarem aqui comigo. E se alguém estiver vendo esse vídeo por fora, convido a se tornar meu aluno também, beleza? É isso. Outra coisa também, pessoal, tô abrindo agora uma lojinha aí de livro. Qualquer livro que vocês estiverem precisando, me avisa, me manda uma mensagem. O site ainda não tá pronto, mas eu já tô desenvolvendo, tá? Logo logo já vai tá pronto aí. E é isso, pessoal. Se estiver pronto já, o link vai tá aqui embaixo também, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve no canal. Um abraço. Tchau.